Já que a gente entrou em Jason, como é que surgiu aí o convite para vocês trabalharem juntos? Eu nunca tinha trabalhado com Jason, aí teve uma época que o Jason mais ou menos assim a história, tinha brigado com a trupe, tinha se separado a trupe, né? E aí a trupe seguiu a carreira deles, que era Flávio, Aurino, Sim. Tinha Bob. E aí Jason ficou sozinho, acho que é por opção dele ter ficado sozinho, e aí Antônio Nogueira conseguiu uma pauta em Natal, no Teatro de Natal, produtor bem, bem interessante. E aí tinha que montar um espetáculo para um sábado e domingo, um final de semana. Aí Antônio foi, me chamou, Antônio Nogueira, isso tudo combinado com o Jason, né? Me chamou, já tinha conhecimento com o Jason, me chamou, chamou Gil, chamou Piri, chamou Ruki, Odilexi, Disseu, que era para ser um rapazinho bonitinho, salário, éramos nove, dez, enfim. E aí isso foi numa terça-feira. E o espetáculo já era sábado e domingo. Usavam a imagem de Jason, que até hoje ele só usa a imagem dele. E aí eu tinha uma peruca, eu tinha uma saia, Odilexi tinha um número, Ruki tinha um número, o salário tinha dois sapatos, e a gente chegou no teatro do Valdemar, botou tudo assim no palco, o que tinha em todo mundo, e ali nós montamos o espetáculo chamado Porra, não? O Mulher Dá Uma Pena. Já era o O Mulher Dá Uma Pena. Que foi uma pessoa que brincou com o Jason na época, na plateia, e disse, Ô Mulher Dá Uma Pena. Aí o Jason pegou esse mote e fez. E aí, Júnior, o que é que tu tem de bom que pudesse fazer? Eu disse, ó, eu posso fazer o prólogo, eu posso fazer a amizade com a Odilexi, que era um tiro. Sim. Posso fazer um quadro com o Jason, que fazia na antiga Boate da Vida, que era de Cinha e Coca-Cola, com a patroa, e tinha um quadro que eu fazia com o Jason, que era de Onivete, que é um clássico do teatro mernambucano. E a gente fazia junto, que não teve ensaio, a gente marcava dez dias para ensaiar, a gente nunca conseguiu ensaiar, e na hora a gente só, olha, tu entra, dá uma de fina, eu vou entrar do outro lado, eu vou te pedir dez reais, e a gente vai improvisar. Minha gente. E virou o quadro mais assistido de Jason anterior. No caso, foi mesmo na base do improviso. Do improviso. Todo o quadro foi um improviso. No caso, vocês tinham essas bagagens de shows, de boate, de boate, ou todo mundo, né? Todo mundo que estava ali, o salário era o melhor daquilo, era a chola, e aí pegamos uns quadros antigos, lá de Aluxo Só, lembra? Sim. Que eu falei? Sim. E aí a gente montou, fizemos a coreografia, eu e Jason fizemos a coreografia. Para o final. Para o final. E o moleque, dá uma pena, oba! Pronto. E aí nós ficamos quase dez anos em cartaz. E aí era sexta, sábado, domingo, terça e quarta. Se você quisesse ir esse final de semana agora, não tinha ingresso, você tinha que comprar para o outro. Casa cheia, lotada, e foi um sucesso. Foi um sucesso. Eu, quando a Salário esteve aqui, eu disse, Salário, foi um sucesso assim, tão grande, aquele DVD, aquele espetáculo, né? Que é o que está na internet, que você ia, passava no Scamelo, você via assim... Menino, a gente não sabia que tinha aquele DVD. Porque na época a gente pobre, a gente não tinha. Meu filho, a primeira viagem que a gente fez com o Jason, a gente foi numa Kombi. Sim. A gente voltava dormindo na Kombi. Não tinha dinheiro para... Onde busco? Não. Cada um com sua bolsa na Kombi. E aí eu não tinha para gravar, editado. Hoje mesmo eu vou fazer meu show, já está equipe montada, enfim. Aí, uma vez eu estava lá no Mercado São José, aí escutei minha voz. Passando. Fazendo um teste da Globo. Foda tudo! Isso, o Camelô vendendo, e uma récara de gente assistindo. E eu... Foi isso? O Camelô da Globo? E um cara bem alto. Bota tudo! Eu quero sentir o gosto de merda na boca. Eu digo, bicho, aí eu cheguei assim. Aí eu disse assim, moço, esse é o DVD aí? É o quê? É o novo de Cinderela. O seu quer, quanto é? Aí ele disse assim, acho que era 10, digamos, 10 reais hoje. Esse me deu um. Aí quando ele chegou, ele disse assim, a senhora conhece? Aí eu disse, olha, eu vou te dizer, mas nem ia. Sou eu que faço. Olha o frango de cinderela, bicho. Bicho pessoal, em cima. Bicho, foi um inferno. E esse DVD, eu tenho um em casa, guardado a relíquia, porque esse DVD já girou. Bicho, eu passo na rua. O pessoal sabe o texto. O pessoal sabe o texto. Eu pedi aí no teu podcast, na tua rede social. Manda alguém botar uma frase do personagem. Ele diz, bota tudo. Quero receber amizade, Rosimelio. Foi um sucesso gigante. E aquilo ali, Salário, não sei se foi verdade, aquilo ali vazou. Ele foi fazendo uma cobertura e aí filmaram todo o espetáculo. Então é que ele nem é editado. Não é editado. É verdade. Do jeito que estava, foi o bruto mesmo, foi pra rua. E aí eu disse, Salário, a gente passava no camelô, e era assim. O Arnold Schwarzenegger aqui, outro filme aqui, e o resto tudo amarelo. Que era uma capa amarela. Uma capa amarela, que era a Geise na frente. E aí um sucesso imenso. Aquele teste da Globo, de quem foi? Não, aquele teste da Globo, se eu não me engano, não, acho que a amizade foi a Odelec que se criou. Mas o teste da Globo, eu não sei quem foi que criou, mas quem fazia aqui era a Michelle Samme. Quando ela foi pra São Paulo, eu assumi. Aí tu passou a... Aí eu botei a minha característica, né, a minha essência, mas ela fazia igual. Sim, sim. E aí